Fala moçada, bastante gente pediu, ó, tamo aqui hoje pra fazer um videozinho explicativo como é que nós adaptamos a bomba pro tereré, pra colocar nos maquinários Primeiro vocês vão achar um motorzinho de esguicho de água de parabrisa de carro Vocês pegam uma cordinha de cadeira, que é esse caninho, engata na parte de cima da bomba, né, que é onde chupa água A outra vocês levam lá pra cima no copo, que é onde vai sair água A bomba ela tem dois polos, positivo e negativo Vocês catam um cabinho USB, catam preto e vermelho, engata nos dois Aí esse fiozinho preto você sobe ali por dentro ali e engata num plug USB A bomba ela tem que ficar bem embaixo da garrafa, porque se você colocar muito pra cima A água ela retorna, volta tudo pra dentro da garrafa, aí depois ela não chupa de volta Aí vocês precisam fazer o suporte do copo, no caso que eu utilizei um alumínio, dobrei tudo no formato do copo Coloquei um paninho ali, só pra não arranhar o copo Na ponta do caninho lá em cima vocês colocam o arame, que é pra ele ficar firme no lugar O conjuntinho fica escondidinho no cantinho ali, ó, nem dá pra ver, fica bem espaçoso, fica de boas No meu caso eu coloquei USB num plug, 12V Ou dá também pra colocar direto no plug do carregador, que ele já tem um botão ali Aí ligou o botão, já era, funcionando tudo certinho No meu caso eu tenho um carregador telefone, ele é 12V normal, fiozinho preto e vermelho Liga direto no miolo da chave Mas se você não tiver também, você pega os dois polos, liga direto lá na bateria Que é 12V normal, não vai dar problema nenhum É isso aí, montando por hoje aqui, simples Falou, valeu, é nóis, tamo junto